Então, vamos começar a questão 11.60. Ela é uma questão que fala de um trocador de calor, que tem oito passos no tubo e dois passos no casco. No casco passa água e no tubo passa álcool etílico. Como a gente tem a temperatura de entrada e saída dos dois fluidos, podemos usar o método da diferença de temperatura média logarítmica. E a questão ainda dá os dados da capacidade térmica dos dois fluidos e do coeficiente global de transferência de calor. O álcool, porque a gente tem a taxa, ele fornece a vazão mástica e aí com ele a gente consegue achar a taxa de calor. Posteriormente, fazemos a diferença de temperatura média logarítmica. Com a variação das temperaturas máximas e das temperaturas mínimas, fazemos a média logarítmica. E em seguida a gente vai precisar calcular o fator de correção. Para isso, como a proporção é de quatro passes para um do tubo para o casco, a gente vai utilizar o gráfico B da figura 11.18. A gente calcula a fórmula do P e a fórmula do R, achamos esses valores e pegando o gráfico, traçando a linha do P 0.71 e pegando uma margem de erro, o R a 0.9, traçamos até chegar no F, assumindo o 0.78, o fator de correção. Por último, para achar a área superficial da transferência de calor no trocador, utilizamos essa fórmula, reorganizamos e substituímos o valor, obtemos a área superficial de 15.2 metros quadrados.